Salve, salve, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 25. Vamos lá! Oficialmente, o Farm Simulator agora pode ser jogado em celulares e computadores fracos. Literalmente, se o teu computador roda um YouTube em Full HD, quer dizer que já aguenta o jogo. Calma, vou te explicar. Então vamos lá, pessoal! O Farm Simulator foi lançado agora dia 12 para Playstation 5, Xbox Series S, que é a nova geração. Não é Xbox One S. Cuidado com esses detalhes. É o Series S e o Series X, que são os dois da nova geração da Microsoft. E também para computador, para Windows. Pode ver aqui, se você entrar aqui, PC e Mac, Playstation 5 e Xbox, o Xbox da nova geração. O jogo está bem legal, está tendo alguns probleminhas aí, o pessoal já está relatando. Mas vamos ao que interessa, deixe o seu like. Eu acabei de receber um e-mail há minutos atrás, então já vou falar para vocês que é o seguinte. Simplesmente, GeForce Now, tá bom? E vou explicar como é que funciona. Então, através do GeForce Now, você vai poder jogar no teu PC fraco. Vai poder jogar no seu celular. Vamos aos detalhes, tá? Eu até baixei o aplicativo, tá aqui. Você loga com sua conta, cria uma conta gratuita. Ok. O que acontece? Está aqui o Farming. E aqui outros jogos que você também vai poder jogar. Arc Survival, etc. Como que funciona? O que é o GeForce Now? O GeForce Now é um computador na nuvem. Potentíssimo para rodar os jogos. Certo? O que você vai fazer? O GeForce Now não tem os jogos. Ele tem compatibilidade. Então, você vai precisar comprar o jogo. Entendeu? Você pode conectar aqui as suas lojas. Loja do Ubisoft, Betnet, Epic Games. Steam e da Xbox, tá? Então, eu vou fazer um login aqui. Para vocês entenderem, eu vou logar na minha conta da Steam. Agora, eu posso jogar os jogos compatíveis que eu tenho, tá? Então, vamos localizar aqui meus jogos. Deixa eu ver minha biblioteca. Aqui é a galeria. Aqui é os jogos. Minha conta está conectada aqui. Deixa eu ver aqui que faz uns dias que eu não mexo. E mudou. Tá? Mudou. Isso aqui melhorou, né? Faz uns dias. Faz um ano, dois anos que eu não mexo. Mas, como que funciona? Eu vou pegar um jogo que eu tenho na Steam, que eu sei que eu tenho, e vou poder jogar. Por exemplo... Olha aqui. Euro Truck. Eu tenho na Steam. Marca como adquirido, tá? Olha lá. Ele vai ressincronizar para puxar. Ah, vou ter que tornar o meu Steam e detalhes do jogo público. Então, eu vou aqui na minha conta, tá? Tá aqui, ó. Privacidade dos jogos. Vou mudar para público. Pronto. Simplesmente isso. Ele vai conseguir ver os jogos que eu tenho. Olha lá. 34 jogos. Eu posso simplesmente apertar aqui em jogar. Ele vai analisar a minha internet. Tem que ter uma internet legal, tá? Porque o computador está na nuvem. Como se eu fosse assistir uma Netflix aqui, ó. Está conectando. E aqui, eu estou usando de graça, tá? Eu não estou pagando o servidor. Olha lá. Então, nesse horário agora. Achei para mutar. Vamos assistir o anúncio dele, certo? Então, como que funciona? Tem os jogadores na frente. Eu vou ficar na fila. E vai liberar para mim jogar de graça. Mas, caso você não queira fila. Você faz o upgrade. Vai pagar aproximadamente 40 e poucos por mês. Para ter um computador potentíssimo. Para rodar seus jogos. Mas, aí, fica a questão. Você vai poder jogar no celular. Vai poder jogar no teu computador. Vai poder jogar no teu Xbox One. Através do navegador. Entra no Edge. Digita lá GeForce Now. Você vai poder jogar por lá. A galera joga por lá. Tá? Tanto é que teve uma polêmica. Quando começou esse serviço. Porque a galera estava usando os jogos da Playstation no Xbox One. Sabe? Que lançou para PC. Os jogos PC. Então, assim, ó. Como eu estou usando a versão de graça. Eu vou esperar aqui esses jogadores. E vamos testar. Eu recomendo que você faça isso. Testa. Está funcionando. A tua internet é boa. Você está conseguindo jogar. Os jogos que você já tem de graça. Ah, mas eu não tenho nenhum jogo. Crie uma conta na Epic Games. Tá? A Epic Games dá jogos de graça. Originais. Epic Games. Você vem aqui. Toda semana. A galera do PC pega jogo de graça. Porque eles dão. Tá? Vem aqui. Jogos grátis. Aqui é um jogo grátis. Ó. Dois jogos grátis. Já deram GTA de graça. Já deram Farm Simulator 19 de graça. Ó. Um jogo de 80 reais. De graça. Aí você linka a sua conta. Testa para ver se a tua internet é boa. Certo? Ó. É boa. Está dando certo? Você faz o upgrade. Ó. Vou clicar aqui o upgrade. Para a gente dar uma analisada nos preços. Tá? Vamos ver. Ó. O pano de graça. Esse. Né. Que é o que você tem que esperar na fila. Porque é de graça. Aí você tem aqui ó. O. Achei que antes era 40. Tá? Ah. Mas é que está no Ubisoft. Deixa eu ver. Ubisoft. Você só precisa disso aqui ó. Priority. Tá? Você não precisa da Ubisoft. Você não precisa de nada disso daqui. Certo? Então ó. O que você pode pegar? Priority. Tá aqui ó. Aproveite todos os benefícios do plano Priority por 24 horas. E sessões de duração máxima de 5 horas. Deixa eu ver isso daqui. Deixa eu ver. Deixa eu. Deixa eu entender isso daqui ó. Ah. Tá. Isso aqui é por dia. Não. De graça não. E aí o Priority. Disfrute até 40 horas por mês. E sessões com durações máximas de 5 horas. Tá? Então o ideal aqui ó. Seria esse mensal aqui. Se você for jogar todo dia. Né. Por 63 reais. Pessoal. A fila está relativamente ainda grande. Até troquei de roupa já. Mas o seguinte. Eu não vou esperar abrir. Mas vocês entenderam. E dá para testar gratuitamente. Que nem eu estou testando aqui ó. Testa primeiro. Mas a noite. Ou durante o dia. É mais tranquilo. Tá. Porque agora. 7 horas. Todo mundo está entrando. Não mais agora que anunciou o Farming. Muita gente está entrando. Tá. Então você testa. Experimenta. Depois você comenta aí. E eu vi que tinha vários comentários da galera. Perguntando se ia sair para a GeForce. Não. E aí. Temos o Farming Simulator. Eu ia testar aqui o Neurotruck. Tá. Mas não vou esperar. Vocês testem para ver se ficou bom o computador de vocês. O computador potente vai rodar tranquilamente. O de vocês pode ser fraco. Tá. Faça o teste primeiro. Antes de comprar qualquer jogo. E tem vários outros jogos aí que vocês vão poder jogar. E tem vários outros jogos aí que vocês vão poder jogar.